E bem, a vida é a classe Isso aqui é a forró dele Tchau E bem, a vida é a classe Já não sei mais o que eu vou fazer É quando ele me chama Porque é todo dia Vim pra minha cama Me fala no ouvido que me ama Já não sei mais o que eu vou fazer É quando ele me chama Porque é todo dia Vim pra minha cama Me fala no ouvido Me fala no ouvido que eu vou fazer Mas eu te peço Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vou botar com pressão Mas eu te peço Mas colocarem no Olho da cena E se for não se encostou Mas eu te peço Bota, 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 bota Com pressão Mas eu te peço Mas colocarem no Olho da mão Sando esse pão rosa E gostou Bora Já não sei mais o que eu vou fazer É quando ele me chama É quando ele me chama Que é todo dia Vim pra minha cama Me fala no ouvido que me ama Já não sei mais o que eu vou fazer É quando ele me ama E quando ele me chama Que é todo dia Vim pra minha cama Me fala no ouvido Bota, 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 bota O nome do cara é Magno Silva Mas eu te peço Mas eu te peço Mas colocarem no Olho da cena E se for não se encostou Mas eu te peço Bota, 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 bota Vou botar com pressão Mas eu te peço Mas colocarem no Olho da cena E se for não se encostou Mas eu te peço Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vou botar com pressão Mas eu te peço mais pra largar em dor Olha, dançando esse parrozinho que gostou Se eu nunca vi coisa velha, porra, tu se quer em pé Quando ligo pra negão, já começa muita gente Então custa a tecladista, hoje eu vou me agarrar Vou dançar com a novinha, até a sua vida Para comigo, para comigo, vai ter piseiro no sítio Para comigo, para comigo, vai ter piseiro no sítio Para comigo, para comigo, vai ter piseiro no sítio Para comigo, para comigo, chama a cunha, vai Dança a lora com a morena e a samanuba no chão Só arrasando, só arrasando, esse é o rino poeirão Vou dançar a lora com a morena, a samanuba no chão Só arrasando, só arrasando, vai, chama a cunha Para comigo, para comigo, vai ter piseiro no sítio Para comigo, para comigo, vai ter piseiro no sítio Para comigo, para comigo, vai ter piseiro no sítio Para comigo, canal do Maia gravando no Tau Rí Vai, chama, saque a porra do Lino, bebê Vai, dedão na roda, Carretinha Souza E eu nunca vi coisa velha, porra, não se quer me ferir Quando digo paredão, já começa a cunha gênero Então puxar, teclar, distante, hoje eu vou me agapar Vou dançar com a manovinha, lá, já sou a vida Para comigo, para comigo, vai ter piseiro no sítio Para comigo, para comigo, vai ter piseiro no sítio Para comigo, para comigo, vai ter piseiro no sítio Para comigo, para comigo, vai Eu danço a lora com a morena, a samanuba no chão Só arrasando, só arrasando, me subindo poeirão Danço a lora com a morena, a samanuba no chão Só arrasando, só arrasando, vai, chama, chama, chama Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no cinto Bora comigo, bora... Ai, meu Deus, vai Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no cinto Bora comigo, bora comigo Ai, a minha vida é classe Saque a porra do meu Em nome de Medanjos Bar Meu parceiro Adão e Miguel Amar Meu Pra dividir você Eu acho que é um bom abrimão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de cabeça Ai, cê vai dar pra ela Já não sei pra ela E quando é que eu tô bebendo Se dá em 70 asas pra mim Já não sei pra mim Não sei se acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro ou segundo ou terceiro Não é você É que sozinha eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro ou segundo ou terceiro Não é você É que sozinha eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer Chama Canal do Maia Ele é viver Quais Vou pra dividir você Eu acho que é um bom abrimão Se fosse amor não ia ter Nem eu digo Nem eu digo que acontece Ai, cê vai dar asas pra ela Chame-se pra ela E quando é que eu vou desistir Ai, cê tem asas pra mim Chame-se pra mim Não aceito e acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro ou segundo ou terceiro Não é você É que sozinha eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem Tá, 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 tá É que eu me amo bem mais Não aceito e terceiro Não é você É que sozinha eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Tá, 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 tá E você é minha morena Vou te fazer enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gemer Vou te pegar com jeitinho Vou te levar pro hotel Vai sentar vendo o solzinho Ah, ah, ah E você é minha morena Vou te fazer enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gemer Vou te levar pro leitinho Vou te levar pro hotel Vai sentar vendo o solzinho Eu vou te levar pro céu E você é minha morena Vou te fazer enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gemer Vou te levar pro leitinho Eu vou te morrer Vai sentar bem gostosinho E você é minha bonita Vou te fazer enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você joguei Vou te levar com jeitinho Vou te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar no céu Ui Ave Maria É melhor eu Uma Na rua Minha galera do fogão Vamos aí vai Vai minha vida é classe Ave Maria Deu colisão Ui Ai Vem vai Já vai que já tem amanhã Me acompanha quem quiser O passanário amiga Manda com um litro de der Angaixa de fitur Também pode voltar Um par de cachorrão Vem aqui vou acompanhar Hoje tem Já tá tudo caminhado Eu já chamei a duas Cega uma não e doceia não Hoje tem Vou tomar uma daquela Mas esqueci aquela Vai Maria Vai Maria E hoje tem Já tá tudo corrigado Eu já chamei a duas Cega uma não e doceia não Hoje tem Vou tomar uma daquela Vou beber daquela E vai comer daquele céu E aí menina Já vai que já vem amanhã Me acompanha quem quiser Eu passanário amiga Manda com um litro de der O passanário de fitur Também pode voltar Com um par de cachorrão E aí Já tá tudo combinado Eu já chamei a duas Cega uma não e doceia não Hoje tem Vou tomar uma daquela Mas esqueci aquela Ai, 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 ai Hoje tem Já tô tudo corrigado Eu já chamei a duas Cega uma não e doceia não Hoje tem Vou tomar uma daquela Mas esqueci aquela Cega uma não e doceia não Ué, vai Ué Chama, minha filha É pra tocar no paridão Se é fora dele Americana veio Fazia no Nordeste Conheceu a gente Foi no capa da peste Que derruba a boi Que toma cachaça Ela ficou Foi apaixonada Conheceu o parquejado E não quer mais ir embora O love quente do vaqueiro Ela quer toda hora Conheceu o parquejado E não quer mais ir embora O love quente do vaqueiro Ela quer toda hora I love you, cowboy Love you, cowboy Sucesso Flavio Pizarra Quente Americana veio pra Ziano Nordeste Conheceu o agente do Cabana Peste Que derruba a boi e toma gachasa Ela ficou foi apaixonada Conheceu o Maquijara Foi e não quer mais vir embora O love quente do mangueiro Ela quer toda hora Conheceu o Maquijara Foi e não quer mais vir embora O love quente do vaqueiro I love you, cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo Daquele jeitinho que você vira um zóio I love you, cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo Daquele jeitinho I love you, cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo Daquele jeitinho que você vira um zóio I love you, cowboy Vem com o vaqueiro, puxa teu cabelo Daquele jeitinho que cê vira um dói Quer me dar carinho, quer me dar amor Quer me dar beijo, quer me dar calor Robinha, tofadinha, eu sou o teu professor Carinhão de bebê, não engana a gente É gostoso, mas ainda assim O balão você promove, mas eu sou experiente Seria antinambalada, a cutição Não caiu na salada, é tentação Eu nasci desse jeito, porque nasci assim Periente na balada, bem solteiro e gostosinho Periente na balada, na cutição Não caiu na salada, é tentação Eu nasci desse jeito, porque nasci assim Periente na balada, bem solteiro e gostosinho Vem com o vaqueiro, quer me dar carinho, quer me dar amor Quer me dar beijo, quer me dar calor Robinha, tofadinha, eu sou o seu professor Carinhão de bebê, não engana a gente É gostoso, mas ainda assim O balão você provoca, mas eu sou inteligente Experiente na balada, a cutição Só caiu na salada, é tentação Eu nasci desse jeito, porque nasci assim Periente na balada, solteiro e gostosinho Experiente na balada, na cutição Só caiu na salada, é tentação Eu nasci desse jeito, porque eu sou assim Periente na balada, solteiro e gostosinho Fala meu filho Chama no biseiro Se a porra é linda Vai É pra tocar no paredão